Com a chegada do verão, cresce a procura pelas praias de Angra dos Reis. E com o objetivo de aumentar a sensação de segurança nesses corredores turísticos, o vereador Charles Neves apresentou a indicação número 2973 de 2023, pedindo o maior policiamento. Vereador, eu queria que o senhor explicasse o motivo dessa indicação e o que o morador pode esperar caso ela seja atendida. Igor e telespectadores da TV Câmara, todos nós sabemos que a praia é a área de lazer mais democrática que tem. Todo mundo vai a hora que quiser, a gente não pode impedir isso. E tanto o Angrense quanto os visitantes procuram muitas praias como essa área de lazer. Então a gente precisa dar mais segurança. Eu tenho recebido algumas reclamações de pessoas, infelizmente, usando drogas nas praias, fazendo outras atitudes ruins para o convívio social. Então eu estou pedindo nessa indicação que a Secretaria de Segurança do município possa elaborar um programa e viabilizar mais seguranças, principalmente na Praia Grande, na Praia do Bonfim, na Praia da Monsuaba, na Biscaia, na Vila Histórica de Mambucaba e outras praias muito frequentadas aqui da nossa orla. Eu tenho certeza que com isso a sensação de segurança vai aumentar e principalmente a tranquilidade das famílias, tanto dos angrenses quanto dos nossos visitantes, para que a gente possa curtir a primavera, verão e anga com a maneira bem mais saudável possível.